Música Eu digo sim, 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 mamãe que não As mamães, como é que é, mamãe? Eu digo sim, 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 as filhas que são Vai lá, mamãe! Eu digo sim, 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 mamãe que não, não, não Mamãe, vai! Eu não sei como sair dessa confusão Bom dia, galera! Acordou agora! Que carinha de sono, meu Deus, tá tudo assim, ó Tudo almoço sono Travesseiro, não mostrou aqui? Foi? Bom dia, então acorda, vai, acorda Vai no pique, mão brinca, sim Agora canta, quem canta seus malhos espanta Vamos lá, com seu coração Vem cá, mascote, canta comigo Eu digo sim, 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 mamãe que não Dizemos sim também E a minha mascote trouxe duas flores pra mim Obrigada, meu amor Obrigada Obrigada Obrigada